A artropatia degenerativa compartimental é uma doença caracterizada pelo desgaste extenso em cartilagens que recobrem o joelho. São diversos os fatores que podem provocar o aparecimento dessa patologia. Assista o vídeo até o final para um melhor entendimento. Sintomas Esse tipo de artropatia apresenta sintomas específicos que incluem grande inchaço na região, limitando a movimentação, deformidade dos joelhos e desgastes das regiões ósseas. Além disso, edemas na região do joelho e dores constantes e agudas que afetam as condições de locomoção do indivíduo, causando dificuldades para dobrar e esticar o joelho. Tratamento Para o tratamento da artropatia degenerativa tricompartimental, alguns fatores estão envolvidos, como a idade, sexo, nível de atividade física e grau de sintomas. As opções mais recomendadas para o tratamento, associado à terapia desenvolvida de acordo com cada um desses fatores, são Medicamentos específicos para combater dores e inflamação da região Fisioterapia para restabelecer força e movimentação do joelho Procedimentos cirúrgicos para reparação de cartilagem Prótese total do joelho Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!